PNC News, informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Marketing dessa sexta-feira. Hoje é dia 23 de dezembro de 2022, agora 2 horas e 11 minutos. Estamos aqui para repercutir os principais assuntos, os principais destaques do mercado financeiro nessa sexta-feira aqui comigo, Felipe Nascimento, também todo o nosso time, Alangane, Alexandre Cabral, já estão aqui preparados para a gente ficar boa parte dessa tarde pré-natal para conversando sobre mercado financeiro, sobre economia política, histórias também do mercado financeiro, justamente por conta de toda essa movimentação ou não muita movimentação no mercado. A gente sabe, a Bolsa está subindo agora 1,85%, já passou dos 109 mil pontos e a gente quase chegou nos 110 mil pontos novamente, mas seguimos, 109.533 pontos. O mercado financeiro não está para brincadeira, tentando aí angariar recursos para esse rali de Natal, deixar o pessoal feliz nesses últimos dias do ano. A gente aqui na BMC, o último marketing ao vivo do ano e aí, claro, trazendo aqui toda essa questão aqui de um mercado talvez não muito movimentado. Quem que eu tenho aqui? Eu tenho o Cabral e Gani, tenho só o Cabral, só o Cabral. Então vamos lá, vamos trazer o Cabral, Alexandre Cabral. Muito boa tarde, bem-vindo e melhoras, hein, Cabral? Você está parecendo a rena do nariz vermelho. É, amanhã se funga, mas como o catarro está transparente, eu acho que é energia. Bela informação, muito obrigado por compartilhar, viu? Gani, que é nosso hipocodrico de plantão, diz que pode ser gripe de raiz quadrada de pin, como é que é? É gripe... É, curva de filipes. Geralmente é da secreção grande, né? Secreção amarela e bacteriana. É. É, secreção transparente, como se fosse cuspe. Deixa, ô Cabral, daqui a pouco a gente conversa com o Gani, que ainda está arrumando ali o quadro e tudo mais. Eu até achei que o Regis tinha te visto hoje cedo, porque estava falando, cadê o xarope do Cabral? É um xarope para você melhorar da gripe ou é porque você é um xarope? Não entendi direito. Mas, enfim, é isso, Alexandre Cabral. Ô Cabral, Bolsa hoje tentando tocar 110 mil pontos, que beleza, hein? Era o presente de Papai Noel que os investidores estavam buscando. Ou isso aí é um balão de ensaio, porque não tem volume, não tem nada que possa ajudar os investidores nesse momento? O volume está horroroso e Grigo está aplicando de caminhão na nossa Bolsa. De caminhão. Aplicou 2 mil varadas no pregão de quarta-feira. É o maior volume desde outubro para o único pregão. E a gente está com o recorde do ano de Grigo aqui dentro. Então, Grigo que está batendo no peito essa Bolsa aí. Ou seja... O volume, para eles, eu pensei que eles já iam entrar de férias, não. Eles estão vindo com o volume cavalar para o Brasil. Então, enquanto o brasileiro está, de certa forma, cauteloso, com medinho e tal... Mas não esqueça que 2 mil de Grigo vai, vou fazer a conta muito padaria, dividido por 5, 400 milhões de dólares. Com os arredondamentos, 310 milhões de dólares. Nada. 310 milhões de dólares deve ser 20 minutos de negociação da Apple, sei lá. Uma hora de negociação da Apple. É o bônus da diretoria do... É, então, pô... Do determinado... Deixa eu ver a Apple aqui. A Apple... Ah, deixa eu ver se tem volume aqui no Profit. Tem a Apple no Profit, eu não sei se tem volume. Eu acho que não, deve ser só a BDR. Ó, volume da Apple hoje, 4 bilhões e 480 bilhões de dólares. Não. Só hoje, 4 bilhões e 480 bilhões de dólares. Do que eles trouxeram para a gente, é 5%. O pregão inteiro é 5% do que a Apple está negociando agora, 2,15. Imagina até o final do dia, vai dar uns 3. Então é gota, pô. É literalmente gota. É igual o ganho de pegar-se, ah, vou aplicar 5 milhões no fundo. É gota. Tudo muda nada. Não mexe muita coisa. Mas não mexe muita coisa para eles, mas aqui para a gente, olha só. É um paraíso. Um paraíso da terra total. Quase 2% da bolsa subindo, hein. Chegando quase a 110 mil pontos, hein. Deixa eu ver qual o volume que está agora. Que beleza. Ó, IBOV, 17 bilhões de volume. Isso, traz o BN aqui na tela. Boa tarde, Alguém. Boa tarde, Alguém. Boa tarde, doente. Você está protegido. Estou protegido. Está disfarçado da televisão. Você não sabe o que é cabelo e o que é televisão. É, só uma parte. Ô, Cabral, deixa eu te explicar uma coisa. Fala. Você está tossindo, você está com o nariz entupido. Eu acho que é alergia. Isso é gripe. Ou resfriado. E tem catarro, tem secreção branca. Eu acho que é alergia. Mas pode ser gripe, resfriado, problema não. Não, poder não pode, né. Você vai ver a sua queda do estado geral daqui a pouco. Eu espero que não seja nada grave. Queda do estado geral. O que é queda do estado geral? Você se sente mal, você fica mais prostrado. Você está com dor no corpo, Cabral? Não. Dor no corpo, cansado. Você está com calafrio? Não. Sono, cansado, sem disposição. Queda do estado geral. Isso aí é falta de descanso por conta de happy hour. Você está dormindo bem, Cabral? Pode ser. Pode ser. Não, ontem eu fui dormir meia-noite, pouco, e aconteceu em 5. É pouco. Pouco. Então é isso. É por isso que eu acho que a energia da gripe. Cabral, para essa tosse aí, o que é bom é fazer gargarejo. Com o bicar bordado, com a água borda. Com o caroço de abacate. Você pega o caroço de abacate, faz o gargarejo e já melhora. E sem tupir. Ô, Cabral, explica de novo para mim, por favor, por que a bolsa está subindo. Quem tem mais comprador que vendedor. Não, não, mas como é que se dá esse fluxo de gringo que eu não entendi direito? 2,17. Eu seguro essa até 2,25. Vamos lá. O que acontece? Gringo, ele aplica em várias bolsas do planeta. Entre elas, a bolsa brasileira. Só que o último relatório que eu vi na Reuters, gringo aplica na bolsa brasileira 1% do que ele aplica no mundo. Estados Unidos é 61%, aí vem o ranking lá, Brasil é 1%. Então o Brasil é uma coisa ridícula. É pouquinho. Pô, pô. Nada. Tá. E hoje é sexta, na quarta-feira, deixa eu ver o número aqui, peraí. Eu não tenho de cor, mas eu tenho do Twitter. Eu tenho que pegar de novo esse link com você, né? Aí você atualiza. Diariamente. Diariamente. É um trabalho de corno do caramba. 1% do total de recursos é nada mesmo, né? E Gringo aplicou no pregão do dia 21, 2,5 bilhões de reais. A gente não viu um volume tão bom quanto esse desde 21 de outubro. Novembro, outubro. Há dois meses, quase dois meses. É, dois meses, né? 21 de outubro, 21 de dezembro. No mês dá 9 bilhões e no ano 96 bilhões. No ano é recorde. Nunca aplicaram tanto. E se você pegar os 12 pregões do mês, o mês de dezembro tá sendo o quinto melhor. Só perde pro trio janeiro, fevereiro e março. Você tá falando o seguinte. E pra reabertura da Chile em agosto. Então o gringo tá comprando. Mas quem tá vendendo? Institucional de caminhão. Deixar de fundos. Se você for vendo a Biba, todo dia ter resgate de fundo de ações é um tempão. Estão vendo aí, né? Ô, Cabral, e aí nesse... Quem tá vendendo? Nós, né? Nós, né? E aí nessa compra aí, blue chip fica bonito. É, ele compra de tudo pouco, né? 2 bilhões e meio ele comprou de tudo pouco. Petrobras subindo hoje quase 4% é... Agora, quem tá certo? O gringo ou o nosso? Quem tá pessimista? Aquele papo, como é zero dada pra ele, se ganhar dinheiro é que nem você comprar Oi. Se porrar, você tá feliz, mas investe mil reais. Então, na verdade, eles que estão comprando é longo prazo. Eu não sei até quanto eles estão entrando em Petro. Eu juro que eu não sei. Eu juro que eu não sei se eles estão entrando em Petro. Ou se Petro tá sendo local, se desfazendo do resto, não sei. De verdade, eu não sei. Mas que eles estão comprando de tudo pouquinho, deve. 2 bilhões é muita grana. E eu pensei que no final do ano eu tava morto. Foram algumas pancadas. Teve um pregão de 1.600 tem uma semana. E aí no... E o leilão do tesouro tá suspenso? Suspenso, até segunda ordem. Eu usei essa palavra, suspenso, tá correto? Tá, né? Tá. Só volta na primeira semana de janeiro. 2 semanas suspenso. Essa e semana que vem. O pessoal tá pedindo pra você não morrer, Cabral. Se eu morrer, eu vou embora. Aí eu faço... Aí a gente faz o marketing do beta-verso. Ô, Cabral, você sabe que se você morrer... Agora vai ficar melhor pras suas filhas, porque São Paulo tá aprovando aquela lei que diminui o imposto sobre herança, né? Então, já... Tá aprovando. Então tá aprovando. Tá, então se eu morrer, eu amanhã. É 8% ou não? Não, não falei pra você morrer agora. Falei, se você morrer, quando você morrer, vai ficar melhor pras suas filhas. E aí é interessante, né? Se São Paulo mudar essa regra, tiver menos imposto de herança e tudo mais, aquele ITMC e tudo mais, a gente pode ter uma entrada grande de recurso aqui em São Paulo? Do pessoal, todo mundo querendo ter domicílio fiscal aqui em São Paulo? Então, aí o que o pessoal faz? Mas aluga uma caixinha de chimora dentro daquela caixinha, a receita nunca vai verificar e vira domicílio fiscal. E aí vai pagar menos. Todo mundo vai ter maluco que vai fazer quarto de 9 metros quadrados. Vai morar nesse quarto de 9 metros quadrados. Aqui em São Paulo já tem uns estúdios mais ou menos nesse tamanho, viu, Cabral? Morar em 9 metros quadrados é aquela coisa, né? Mas, Cabral, você prometeu até 9,25. Enfim, o volume está muito baixo, mas a gente está vendo... Não, agora sem brincadeira, né? A gente vê essa movimentação na bolsa, principalmente, você falou, puxado por gringo, mas com volume muito baixo. A gente pode ver, ou de repente ter ao replicando esse movimento na semana que vem também. Na semana que vem já está todo mundo de férias, ninguém quer saber de nada, ninguém quer nem olhar para home broker, não quer saber de nada. Teoricamente, semana que vem, ninguém quer saber de nada. Mas nada impede de dar notícia. Baixa mais ainda. Mais ainda? O volume, às vezes, um pouco razoável no pregão de quinta. Por quê? Porque é o último do ano. Para você, às vezes, marcar fundo e etc. Semana que vem não tem pregão sexta-feira. Não existe pregão no último dia útil do bando, qualquer data que for. Então, como ano passado foi 31, não teve 31, esse ano é 30, porque 31 é sábado. É igual o supermercado, fecha para balanço. O que acontece? Você não pode fazer... Imagina que você fez uma operação hoje e não registrou ou registrou errado. Você manda uma carta para a bolsa, a bolsa conserta esse teu erro com a data de ontem. Isso não pode ser feito em virada de ano. Eu não posso pedir para o dia 2, pedir para consertar o erro de cadastro do dia 30. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse dia sem nada, porque se tiver um pau, você teve esse dia para pedir para consertar. Entendeu? Porque, às vezes, o cara é administrador de fundos. Ele vai, põe no fundo o ganho. Aí, quando chega, vai ver oito horas da noite, caceta, era para o fundo o Felipe. Amanhã, eu mando a carta para a bolsa. Aí, você manda a carta para a corretora, a corretora toma de um para o outro. Porque já passou, imaginando que oito horas, eu não sei até que horas hoje está o registro. Estou chutando oito. Foi nove, nove. O horário que foi, eu só percebi depois. Já no dia 2, eu não consigo fazer isso para o dia 30. Porque aí vai dar rolo, porque é balanço. Putz, a bolsa reclama horrores. Horrores. Você tem que quase falar com Deus para conseguir. Então, aí, eu tenho essa praxe. E fora o setor bancário também. Aí, no setor bancário, é outra história, né? Porque aí, vai por causa de compensação para você compensar tudo durante o próprio ano. Tem uma história doida, que eu acho que eu já contei aqui. Eu saí do Pactual, às sete horas da noite, do dia 31 e 93. Você lembra, cara? Não, eu não lembro dessa história, não. Como é que foi, Cabral? Falsidade é o inferno. Chegaram para mim... Não, eu estou curioso mesmo, Cabral. A única história do Pactual que eu lembro é a da antena fora da janela. Eu estou curioso mesmo. Como é que foi? Como é que foi? É muito cínico. É cínico até fazer fila, mano. Entrei no Pactual, primeiro dezembro de 93. Plantão de Natan do Novo, quem era? O novato. O estagiário, né? O meu chefe sempre falou, e eu levo isso para a vida, tempo é posto. O dia que você arrumar alguém mais novo do que você, ele passa a ser o plantão. É. Aí, o que o banco... Todo o mercado financeiro inteiro faz isso, povo inteiro. Quinta-feira de manhã, no dia 29, dando o exemplo de agora, quinta-feira de manhã, no dia 29, o Banco Central vai ligar para todo o mercado financeiro. E vai falar o seguinte, tem caixa sobrando? Se tiver, me empresta que eu te devolvo segunda-feira, dia 2. Já que amanhã não tem quase compensação. Já se livra disso por dois dias? O mercado inteiro faz isso. Inteiro, 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 inteiro. Raríssimas exceções não fazem, mas é muito raro mesmo. Se você for no site do Banco Central, não tem quase registro no último dia. Você vê o registro cavalar no penúltimo, indo para dois, e no último registro uma gota, literalmente uma gota. Gota mesmo, é coisa assim de 2 trilhões para 40 milhões no dia 30. Aí, o que que me falaram? Olha, o Banco Central vai te ligar 9 horas da manhã, e vai perguntar para você, se você tem caixa. Você vai dizer não, repassei tudo para o dia 2, feliz ano novo e vaza. 9 horas, nada de BC. 10 horas, nada de BC. Aí eu ligo para o Banco do Brasil. Você até tira o telefone do gancho para saber se está com linha. É uma linha exclusiva, é uma linha dedicada que o Banco Central tem com os bancos. Aí eu liguei para o Banco do Brasil, sei lá, Itaú, Bradesco. E aí, Banco Central já ligou para vocês? Não. Porra, mas não era 9 horas, maluco. Estão chegando há pouco tempo, pô, é. Eu não estou entendendo nada. Era para ser 9, já são quase 11 horas da manhã e nada de BC. Aí o Banco Central liga. Tudo bem? Tranquilo. Olha só. Zerou caixa? Zerou. Mas eu não vou te liberar, não. Eu falei, por quê? Porque você é um dos 13 dílias. O que que são dílias? Você tem no sistema financeiro, entre banco e corretor atualmente, acho que 90 instituições. Dessas 90, ele pega um grupo delas que mais negocia e dá um tratamento especial. Por exemplo, no FED são 58 dílias. No Brasil são 14 para câmbio e 13 para renda fixa. Eu acho que o ABC não está no renda fixa e está em câmbio. E chega para isso o seguinte, olha, eu vou segurar vocês porque tem um dos dílias que está com problema de uma boleta. E dependendo do problema da boleta, eu vou pedir para vocês relançarem tudo de novo de 29 para 30 e de 30 para 2, e não direto de 29 para 2. Falei, vocês estão de brincadeira, mano. Infelizmente, tem o banco com problema e está dando pau no sistema dele e ele não está conseguindo assistir ao Selic e não tem que eu fazer nada. Aí eu falei, puta que lixo de parola, maluco. Aí eu falei, essa porra é trote, né? Aí eu comecei a ligar para o Giller, por linha direta. Todo mundo estava lá. Estavam todos. Estava o cara do Safra, estava o cara do Itaú, estava o cara do Garantia, que na época não era credito de Suíça, era Garantia. Estava todo mundo de castigo. Aí eu falei, ah, meio-dia zera, né? Meio-dia é Banco do Brasil. Banco do Brasil, não sei até onde que é o banco. Em meio-dia dá pau no banco. É o banco lá com certa. Uma hora da tarde. Duas horas da tarde. A larica já vindo enlouquecida. Centro do Rio de Janeiro é que nem centro de São Paulo. Não tem nada desse dia. Nada. Nem assaltante tem. Eles têm que assaltar em outro lugar. Nada. Já estão comemorando. Nada. Aí conseguiram da Cidelândia o PF. Segurança. Era no prédio inteiro. No prédio inteiro, mentira. Nós tínhamos os dois andares. Era nos dois andares inteiros. Era o prédio misto. Eu e o segurança. Aí eu falei, pô, e aí? Tem comida? Ele, ah, eu consigo dar lá, amarelinho da Cidelândia. Eu falei, porra, vai lá, maluco. Vai lá, pega comida pra gente aí. O baixo que aconteceu, eu pego e levo pra casa. Almocei quatro horas da tarde, nada de BC. Cinco horas da tarde, nada de BC. E eu ligava pros outros. Vem cá, detrote. Não, vocês estão indo. Tão, tamo. E era só linha dedicada. Eu não discava o número. Então, como era dedicada, só o outro lado atendia. Não tinha como desviar pra casa da tecnologia dos anos de 90. Quando dá umas sete e pouca da noite, o Banco Central, na linha dedicada, toca. Tudo bem? Tranquilo. Problema resolvido. Feliz ano novo. Sete e pouco da noite. Eu quase que falei pra ele, porra, Binho, pede pra fazer alguma tabela, só pra dizer que eu fiquei até essa hora aqui, maluco. Eu fiquei de nove horas da manhã, no caso, eu cheguei oito, até sete horas da noite, indo tabeleindo, resolvi o problema. Quer dizer, ele resolveu o problema lá, como eu não sei. Você? Eu peguei e fui embora pra casa. Peguei e fui pro ano novo pro Rio de Janeiro. Na época, meus pais moravam em Ipadema. O Pactual ali no centro era em frente à Candelária. Aí anda, peguei metrô, na época não tinha metrô até Ipadema, peguei metrô até Copacabana, e fui a pé. Por quê? O que vocês acham que acontece no ano novo do Rio e Copacabana? Vocês acham assim que é a filha da flor? É só a avenida livre pra você transitar. Não, a avenida fecha, só passa morador com adesivo e metrô tem horário. Eu dei sorte de pegar o último horário que não tem horário fixo. Então o que o metrô faz? No dia 31, lá no último dia, a tua passagem vale pra horário fixo. É de sete às oito. Se você botar seis e cinquenta ou oito e dez, tua passagem já caducou. Uma não vale ainda e outra já caducou. Eles divisem vocês em pedaços. Eu peguei um final que não dividia em pedaços. Resumindo, cheguei em casa umas dez da noite. Revoltado da vida. Mas fazer o quê? Tomou banho e dormiu. Aí não. Fiz ano novo, alegre, feliz e contente e segui a vida. Depois voltei a pé pra Copacabana pra ver fogos. Então foi uma beleza. E não foi em crote, não. 93. 93. Foi o primeiro ano. Foi a última virada de ano antes do plano real. Então, pô, e pior que aqueles números, era o número de hiperinflação. Então era assim, um quadrisilhão. Era o número que você só via zero. Eu falei, como é que fala essa porra, mano? Porque era antes do plano real. Vai contando zero a pé. E a gente só via banco grande. Então era zero assim. Tanto é que quando era milhão, você falava milhãozinho. Quanto deu? Deu 100 milhãozinhos. 100 milhãozinhos. É sério. Você virava 100 milhãozinhos. Você parou pra passar dinheiro pra caramba. Mas não esqueça que o plano real virou dividido por 2.750. Então, é, o RV. Então o RV em janeiro devia estar valendo o quê? Os 1.500. Então vamos botar mil. Quem o RV estivesse valendo mil, 2 mil, virou 2 reais. 2 milhões, virou 20 mil. Então um milhão, que era uma coisa normal, a gente falava de um trilhão. Só que bilhão era normal. Às vezes um bilhão e meio, dois, então tudo era trilhão, zilhão. Tenso, maluco. Tenso. Aí no final, vambora. Vambora. E você ganhava milhão na época, né, Cabral? Porque nessa de mudar os zeros aí, cada salário era milionário. O Regis não entendeu essa história, você podia repetir. Ah, não. Regis, vá, assiste o vídeo de volta. O Regis. O Cabral e o Gany, tem duas perguntas aqui que eu separei do pessoal do chat. Agora o Gany, para o Cabral poder tomar uma água. Vamos lá. O Rubão Dantas está falando assim, quando uma empresa é comprada totalmente por outra, o que acontece com quem tem ação dessa empresa que foi comprada? Cancela, incorpora, faz o quê? Alan Gany. 42 minutos. O famoso depende. E esse depende é meia hora. É, depende. Aí é contigo. Traça cenários, por gentileza. Depende, né? Então, porque é o seguinte, vamos lá, eu acho que o que pode interessar para ele, né, você tem lá um grupo que quer comprar uma empresa e quer assumir o controle, então ela faz uma oferta tentadora para essa empresa. Por que ela não vai a mercado e não faz essa compra a mercado? Primeiro, porque dependendo do volume, se eu não me engano, 10%, né, Cabral? Acima, você já tem que comunicar a CVM, né? 5, para comunicar a CVM. 5,00 já comunica. Já comunica a CVM. Não precisa dar da Buda, para você ter que comunicar. E você pode correr o risco do preço do mercado disparar. Então, ela vai lá e faz uma oferta acima, né? Se você tem o tag along, você tem o direito, é um direito de vender ao preço, se for 100%, né? O tag along pode ir de 80% a 100%. Somente as ações ordinárias dão, preferencial em casos muito excepcionais, previsto em estatuto. Mas, via de regra, ações ordinárias. Você vai vender ao preço do grupo controlador, entendeu? Que ofereceu. Então, você pode sair como você pode simplesmente ser incorporado. Tá? Então, você pode vender as suas ações ou fica incorporado na nova empresa. O preferencial que pode se dar mal nessa, né? Porque, às vezes, ele quer sair, mas ele não consegue vender no preço que foi ofertado, né? O preço de mercado está abaixo desse preço de oferta. Então, basicamente... Eu posso segurar mais uns 15, essa resposta aí. Vai, vai você, Cabral. Então, vamos lá. Cabral, antes de você falar mais 15, eu só ia contextualizar, porque recentemente teve a fusão da Redditor com a Sul América, e aí, agora, a Sul América vai parar de negociar na Bolsa. Teve também caso de proposta para fechamento de... Mas ele está falando de fechamento de capital? Não, o aquisição... João, a BMC comprou 100% da Bloomberg. O que acontece com a ação da Bloomberg? O que acontece com a ação da Bloomberg? Tem alguns cenários. Cabral. O primeiro cenário, a BMC pode... Imagina que a BMC comprou a Bloomberg e a Bloomberg tem a ação da Bolsa Nova York. Cenário 1, a BMC pode contar o que ele ganha e fecha. Ia comprar todas as ações da Bloomberg. Fechar a capital. Acabou. Como o Elon Musk fez com o Twitter. Fui lá, comprou o Twitter e fechou o capital do Twitter. Tirou o Twitter da Bolsa. Aí, vai depender qual nível de governança ele está. Se ele estiver em novo mercado, o valor que foi pago para o majoritário paga para todo mundo. Se ele estiver em nível 2, o valor que paga para o majoritário paga para todo mundo. Se estiver em nível 1, ON paga igual e o IPN paga 80%. Então, se eu paguei R$10 para a Bloomberg para comprar a Bloomberg e ela tem o N e PN, eu pago R$10 para quem tem o N e R$8 para quem tem PN. É claro que é uma pessoa da PN. Se for o grandão, se não for pulverizado, ele chega. Ou a R$10, eu não vendo. É, o novo mercado porque é 100% tag along. Isso. O novo mercado é nível 2. Os dois estão no mesmo nível também. Só que o nível 2 tem preferencial. E quando não está nenhuma governança dessa, aí fica 80% da ordinária e 80% da preferencial podendo ser negociável. Então, um, fechar a capital. Então, vai lá, fecha a capital, a empresa morre. Acabou. A empresa morre, que eu digo. A Bloomberg continua existindo, só que ela não tem mais cotação em bolsa, fica só a BMC. Modelo 2. A BMC tem uma Itaúsa. Então, a BMC é proprietário, tem uma BMC-usa. BMC-usa é cheio de filhote baixo. O principal filhote é Itaú. Então, a BMC-usa pode botar a Bloomberg aqui dentro e você, quando compra a BMC-usa, você tem resultado da Bloomberg ou você pode comprar a Bloomberg separado. Então, esse é o segundo modelo. Terceiro modelo, troca de chumbo de ações. Cria uma terceira empresa, que foi o caso da B3. Entrou o BMF, a Bovespa de um lado, entrou o Cetip do outro. Eles se uniram, cada última proporção, que eu não lembro agora, eu vou chutar, literalmente chutar, para poder dar exemplo. Meia ação da BMF-Bovespa vale uma B3. 0,80% da ação do Cetip vale uma B3, completamente chutado. Então, significa que, a partir de algum dia, a Cetip morre, BMF-Bovespa morre, fica só B3. Segundo caso. Terceiro caso, que é o caso da Rede Dó. A Rede Dó vai por cima da Sul-América e acionistas da Sul-América recebem a Rede Dó. Então, significa que a Rede Dó, eu não sei se foi assim, eu posso falar uma besteira. Esquece a Rede Dó em Sul-América, que eu viajei, eu não sei se foi esse caso. Então, a BMC compra a Bloober. Ela pode, lá no começo, dar dinheiro para todos os acionistas da Bloober e ela ser 100%, ou ela chegar para o acionista da Bloober e falar o seguinte, olha, você vai receber a ação da BMC. Então, Bloober desaparece por completo e todo mundo vira BMC. Ok? Que pode ter acontecido com a Rede Dó em Sul-América, eu juro que eu posso estar falando besteira. Então, resumindo, nós temos alguns filhotes. A primeira dele, fechou o capital, acabou toda a história. É grande, a cotação segue a vida. Ou, ela pode cair dentro de uma Itaúsa da vida, que ela vira um pedaço de uma grande hold. Ou, ela pode ter duas virar uma outra empresa, que é o caso do BBF, Movispa, Cetip, que virou B3, que comprou integral. Ou, terceiro modelo, eu dou a ação da nova empresa, que foi a troca da Vale com a Bradespar. Foi. Ano passado. A Bradespar entra dentro da Vale e a ação da Bradespar, um pedaço desaparece e tudo vira Vale. Então, existem alguns modelos que aí tem que ler um por um para saber o que a empresa está fazendo. Incorporação, fusão, cisão, e aí vai, né? A Lisboa, a Luque, falou que tinha ação da Ehring e aí passou a ter ação da Soma. E aí, você sabe qual foi o dos maiores arrependimentos? A Ehring subiu e a Soma veio para cima. Você lembra quando o Itaú fez a cisão com a XP? Lembra disso? Sim. E aí, quem era acionista do Itaú era, ficou com ações da XP na carteira. Eu nunca tinha comprado XP, BDR da XP. E ficou durante dois dias do Ixbovespa. E ficou do Ixbovespa. E aí, deixa eu... Do nada, 7 milhões de quantidade da XP. 8 milhões de PDR aqui. Aí, eu fui almoçar, fui jogar golfe com o Saravalli. É o outro pata-barba. Eu vou jogar bola de gude. Ele vai jogar golfe. Só joga com o Vérsbovespa. Aí, eu fui jogar golfe com o Saravalli. Entre um uísque e outro, o Saravalli falou assim, ele abriu ali um Blue Label e falou assim para mim, então, acho que está numa boa vender. Né? Falei, amanhã eu vendo. E era dia útil ou não isso? Não, dia útil. Amanhã eu vendo. Sabe quando você vai deixando para amanhã, vai deixando? Em mercado financeiro tem isso, né? Você não pode deixar para amanhã. Quando eu olho, cara, uma naba nessa BDR, aí comecei a perder. Falei, não, vou esperar mais. Larga lá. Vai largar lá. Aí, o largar lá, Cabral. Aí, você virou um investidor de longo prazo. Virei um investidor de longo prazo. Você comprou a 30 e ela vale o real. Cara, o que desvalorizou, e eu nunca comprei muito essa tese da... Porque eu acho que a XP teve o hype antes de abrir capital. Depois acabou, entendeu? Acho que não... Já foi o momento, né? É, então... Enfim. Fica a dica aí, nunca deixo para amanhã. Ô, Cabral, milharia do subindo 5%. Sabe o que está legal? O Gani, ele não quis ficar perto da gente, e aí ele está lá do outro lado do estúdio, mas ele está olhando para a gente assim, não olha para a câmera. Porque entre a gente e o Gani, tem a câmera que o Felipe olha. Aí fica assim, entende o Felipe e o Gani, não dá para ver, porque é Felipe, câmera e Gani. E eles estão na mesma reta. Aí ele fica virando de lado. Aí ele até me vê, mas não vê o Felipe. Se acostumar é complicado. Vamos lá, mais perguntas. Ô, 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 ô. Pera aí, ô, Cabral, uma coisa. O Regis não entendeu a diferença entre incorporação, fusão. Ele teve uma certa dificuldade. Volta o vídeo, Regis. Ó, aí, ainda nesse sentido de mudanças na estrutura da empresa, o José Walter da Silva perguntou se vocês poderiam falar sobre direito de subscrição. O que seria um direito de subscrição? Ele falou, a AES Brasil, a ESB3, está com direito de subscrição aberto. O que seria isso? Alan Gani. Você fala do direito que eu falo do bônus. Ah, meu Deus do céu. Então vamos lá. A empresa, por exemplo, vai emitir novas ações, certo? Você que já é acionista da empresa, você tem o direito direito de comprar essas ações ao determinado preço. Por isso, né, Cabral, que o direito de subscrição pode ser entendido como uma opção. Pô, mas detalhe a mais. Põe o número aí. Dá para embromar. É embromar um pouco. Pera aí. Então você tem a opção de comprar a ação ao determinado preço. Imagina que uma ação vale um real. A ação da SES que ele está falando vale um real. Só para efeito de idade, para facilitar a vida. Ah, professor, vale 18,20. Um real. Vou facilitar a vida. Último programa do ano. Véspera de Natal, eu estou fuga do caceta. Vamos lá. Está um real. E a empresa quer emitir novas ações por 90 centavos. Então ela te dá um direito que o final geralmente é 11 quando é ON e 12, normalmente não, é. É final 1, perdão. Final 1 quando é ON e final 2 quando é PN. Então se fosse tubo 3, seria 1. E tubo 4 seria tubo 2. E esse direito, como eu tenho direito a comprar 90, uma coisa que vale 1, ela é negociada no mercado financeiro por volta de 9 a 11 centavos. Por quê? Eu pago 10 centavos para ter direito a comprar 1. ou ter direito a comprar 90, uma coisa que vale 1. Então imagina eu treinando. Eu paguei 10 centavos para ter direito a comprar 90, se eu quiser eu venda 1. Só que como todo mundo lê jornal, o preço fica entre 9 e 11. Então entre 9, 10 e 11 ele negocia. Você pode então, imagina que eu, Cabral, recebi esse direito. Eu não quero mais comprar a ação da S. Não quero, não estou a fim de comprar. Então eu vou lá no meu home broker e coloco para vender. E eu vou botar nesse exemplo hipotético o que o Felipe comprou. Então o Felipe foi lá, comprou o direito de comprar a ação da S que eu vendi para ele por 9, 10 ou 11 centavos. Receba uma grana, tchau. Aí o que o Felipe faz? O Felipe tem um prazo que ele vai exercer o direito dele. Vamos dizer que chegou no dia do prazo. Ele corretor, exerce o meu direito. Aí vira uma coisa que eu nunca entendi. você exerce o seu direito, a partir do momento que você exerce o seu direito, o direito vira bônus para depois virar a ação. Eu nunca entendi esse elo perdido. Também não entendi. Ninguém nunca me explicou isso com o Vicente. Porque quer um virar outro para depois? É, então a S1 vira a S11 para depois virar a S3. E esse 11 dura os dois dias, que é o período entre ele concordar e liquidar. Liquidou vira 3. Eu juro que eu nunca entendi o elo perdido. Pô, é só chegar a S11 e bloquear de negociação. A S1 bloqueia durante dois dias. Exerce o meu direito, bloqueia, deixa lá a S3 dizendo não possível de negociação porque não liquidou. mas ele cria esse buraco negro, esse elo perdido, esse local que dura dois dias. Aí o que acontece? A partir daí, do dia da liquidação, o Felipe passa a ser dono de a S3 que pode fazer o que quiser. Uma coisa curiosa, 11 pode ser unit, 11 pode ser fundo imobiliário e 11 pode ser bônus de subscrição. vai explicar isso pra grigo. O Regis não entendeu porque vira bônus. Não, mas aí o Cabral também não entendeu porque vira bônus. Ninguém entende porque vira bônus. Deve ter uma explicação, deve ser até legal por trás disso, mas eu nunca entendi. você viu que hoje eu estou contando as histórias em 10 minutos, obrigado por ontem. Mas é até 3,20 mesmo. O mais engraçado... Cadê o português? O vinho, a veio? Não, a recorde é bom ali. Eu preciso atender. O mais engraçado, Cabral, é que o Ricardo Hermoso, ele falou o seguinte, esses programas dessa semana estão ótimos. E é o seguinte, 15,23, tinha 3,70 quando começou. É nóis, maluco. Ó, Cabral, tem uma história boa que eu gosto que você compra. Agora é com o Gani, olha pra Gani contar alguma. Não, eu gosto que você conta aquela história, sabe aquela... Conta do BTJ. Não, sabe aquela do fim do ano do Pactual que você ficou até sete e meia da noite? Cara, eu acho sensacional. É, aquela história. Eu andei em Copacabana porque a porra do dia como chegar em Padrema. Sensacional, baita história. Ainda bem que morava na divisa Copacabana, em Padrema. Eu não lembro, ele contou só nos bastidores, né, Gani? Acho que aqui no ar ele nunca contou essa do Pactual que ele estava esperando uma ligação do Banco Central, linha dedicada. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a oito minutos a gente está de volta. Eu vou chutar o bico. Mas, ó, antes, antes da gente ir pro intervalo comercial, pode ficar aqui só em mim que eu vou dar um abraço aqui na Carol da Alpiva que fez uma pergunta. Carol, já assim que voltar do intervalo eu vou fazer essa pergunta aqui pro Cabral e pro Gani. O Solador Tropeiro está por aqui, ó, falando. E aí? Companhia Siderúrgica Nacional está em promoção? É, vamos ver. Rangel Campos, falando, e os precatórios? Piriar, olha o Piriar está aqui também. MPK, o Patriote. Cadê o Tinovo? Não sei. O Hélder está por aqui, Daniel Bruno Seron. Seron é nome de secretário do Haddad, hein? Seron. O Mr. Kulklink está por aqui. O Regis Andrade está por aqui também. O Arthur Brito. Vamos fazer também, viu, Arthur? Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai ter essa perspectiva pra 2023 de olho aqui no Cabral e do Gani. Quem está por aqui? Eduardo Pereira. Só o dia a dia. O Rubão Dantas. Quem mais? O Leonardo Tanan. O Lisboa está por aqui também. O Romildo. O Léo Arruda. O Canal Minuto. O Ancap Investidor. Guilherme. E o Guilherme Rodrigues. Enfim, todo mundo que está aqui com a gente, obrigado pela sua audiência. Obrigado por estar aqui. Obrigado também pelas suas perguntas. Porque exatamente com as suas perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, que a gente consegue fazer um programa aqui explicativo. Afinal, gente, temos dois professores aqui, Alan Gani, Alexandre Cabral, professores renomados aqui que dão aulas em instituições totalmente renomadas do mercado financeiro. Só gente triple A dando aula aqui pra gente. Eu que sou o perguntador oficial da República aqui no nosso BMC Market, faço minhas perguntas também. Então vocês que estão aqui aí do outro lado assistindo a gente pelo YouTube, deixem suas perguntas aqui também. vocês sabem que eu faço as perguntas. É isso. Então eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, com mais Gani, com mais Cabral por aqui. Fica com a gente. aqui, você pode negociar índices como DAX, NASDAQ e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com e aí e aí É isso aí, estamos de volta aqui com o BMC Market dessa sexta-feira, 23 de dezembro de 2022, 2 horas e 51 minutos, estou de olho no mercado financeiro aqui, estou de olho na Bolsa, 109.640 pontos, subindo 1,94%, entre as maiores altas a gente continua vendo Qualicorp aqui, subindo 8,36%, 3R Petroleum, 7,07%, que alta dessa empresa que a gente está vendo hoje também, Positivo sobe 6,76%, Eco Rodovia, CVC, AB3 também subindo mais de 6%, Multiplan, olha Multiplan, fazia tempo que eu não vi uma empresa de shopping entre as maiores altas, hein? E aí entre as maiores baixas aqui a gente vê Gerdau, Gerdau Metalúrgica, a gente vê Companhia Siderúrgica Nacional, também Suzano Klabin, é a questão das commodities aqui, está puxando aí essas empresas para baixo. Bom, falando em perguntas, falando em Bolsa de Valores, falando nas empresas, Gani e Cabral, tem a pergunta da Carol da Alpiva aqui, queria que vocês respondessem por gentileza a opinião de vocês, a gente estava comentando sobre a entrada do gringo, o gringo olhando para Brasil e tudo mais, a Carol falou o seguinte, só para a gente ver se tem relação, expliquem porque as ações subiram quase todas junto e estabilizaram quase todas juntas também, impossível ser pessoa física que está fazendo isso, é esse movimento do gringo que a gente estava falando mais cedo? Que poderia explicar no Brasil ou no mundo, ela está falando? Eu acredito que seja Brasil, que quando as ações subiram, subiram... Porque quando você está eufórico, está eufórico o sistema, aí o sistema, a maioria acaba subindo, a não ser quando o Petri e Valen estão levando o índice nas costas. Então tirando o dia que o Petri e Valen estão levando o índice nas costas, geralmente é o ferro coletivo, né? É, hoje teve uma... a commodities está tudo para cima hoje, petróleo, não só petróleo, há uma melhora global assim, então eu vejo que a Bolsa hoje está subindo mais pelo cenário externo do que o cenário interno, até porque já, né, cenário interno não teve mais muitas novidades no dia de hoje. Vejo que é mais cenário externo. Mas o exército está tão chucho, está subindo 0,30 lá fora. Ah, mas commodities, isso que está me chamando a atenção, commodities tudo para cima. É, vale está para cima, né, pelo que eu estava vendo aqui. Não, 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 não empresa, as commodities. Ah, as commodities, tá, tá, tá. Pelo menos estava, né, até porque tem que colher. Petróleo, soja, açúcar. Petróleo está subindo 3,5%, tá bem. Vocês têm alguma coisa do China? Ouro, 0,7, prata subindo 1,50. Olha só aqui, ó, milho subindo também, soja, açúcar. Cadê, só tem coisa para o China para contar, e dá para segurar os derres também. Não, então deixa para daqui a pouco, que o Gani vai embora daqui a pouco. Estou de paz, sem dor nada, só estou funga. Todos preocupados com a sua saúde, viu, Cabral. E agora, né, deu uma limpada lá, transparente. Se você estiver com Covid, o Régis quer te fazer uma visita. Se você, pô, já tomei três reações já, posso até pegar, né, mas não sei. Hoje eu falei sobre Covid com uma brasileira que mora na China. A ideia interna é imunidade de rebanho. Eles ficarem que 900 a 1 bi pegue Covid. Depois a gente conta disso. Bom, bom, vamos lá. Aonde? Bora? Tão feliz de Natal para todos, feliz. O Fábio Moraes perguntou o seguinte, essa pergunta é boa. Para o Gani. É boa essa pergunta mesmo. É, na visão dos professores, vale a pena seguir carteira recomendada ou investir em fundos de ações? Cara. Vantagens e desvantagens? Depende. A vantagem é que você pega um profissional que, teoricamente, conhece o assunto. É. A desvantagem é que você fica engessado na mão desse profissional. Exatamente, é isso. E, assim, você também não tem muita liquidez, né? Você vai contar com o dinheiro D mais 30, D mais 45. Isso no caso de fundo. Às vezes D mais 60, no caso de fundo, né? Carteira recomendada? Então, depende, porque, assim, você pode ter um bom fundo, você tem muito, tem fundo ruim, tem fundo bom, tem gestor ruim, tem gestor bom, né? Então, você pode ter um fundo bom, performa muito bem. Vamos pegar o caso de, é, um fundo que performa muito bem. Qual que seria a desvantagem? Não estou nem colocando fundo que não performa bem, né? Porque daí a desvantagem é óbvia, mas, é, é o que o Cabral falou, você está na mão do gestor. E aí, você não tem autonomia e, é, e você também não tem, a liquidez, você perde aí, dependendo do prazo de 30 a 60 dias, né? Porque demora para o dinheiro entrar. Agora, é, carteira recomendada. Você também tem que ter uma boa casa de análise, né? De carteira recomendada. Se a casa for boa, legal. Uma vantagem, a vantagem é que você tem autonomia. Por mais que a casa deu aquela recomendação, você pode, é, sair a hora que você quiser, né? O GANI, mas aí... Agora, rapidinho. O fundo vai ter acesso a estruturas que você não vai ter na pessoa física seguindo uma casa de análise. Vai operar um DI, por exemplo. Você até pode, mas a garantia é tão alta que esquece, né? Então, o fundo vai operar, DI futuro, vai operar opções com estratégias complicadíssimas e tudo mais, né? Você não teria condições na pessoa física de fazer isso. O GANI, mas aí tem uma questão importante também, que o pessoal pega a carteira recomendada, assina e tudo mais, e aí, ao invés de replicar a carteira recomendada, escolhe duas ações ali da carteira e compra duas ações. Aí, toma fumo em duas ações, fala, pô, não presta, mas a carteira recomendada tá dando bom, entendeu? É, tem isso também. As dez ações, mais o caixa, mais o renda fixa, ou seja, a composição tá dando bom. E as duas ações que o cara escolheu ali tá dando ruim. Então, tem que seguir a estratégia também, não dá pra assinar uma carteira recomendada e não replicar tudo. Não dá, Cabral. Não, não dá. Rapidinho, tirando fundos imobiliários, agora respondendo assim, mas é uma visão muito minha, tá? Eu, eu gosto de ter autonomia, de ter essa independência, mas aí tem um viés que eu sou da área de finanças e eu quero eu ter essa sensação de eu estar gerindo os meus investimentos, entendeu? Talvez tenha, com certeza, tem gestores muito melhores do que eu pra isso, mas eu gosto de fazer isso, entendeu? Por mais que talvez eu poderia estar ganhando mais, mas eu gosto, né? Então, eu prefiro ficar com uma carteira recomendada. Cabral. Cura ou ETF, né? Que é, você tem essa autonomia, né? Você sai rápido, né? Cura. É, concordo. Eu não, eu tenho fundo. Você tem fundo? Tenho, eu tenho verde. Mas, pô, você tem fundo. Eu tenho usando já. Não, não é a minha principal aplicação. É. Você também gosta de autonomia. É. Mas assim, eu tenho fundo. Eu tenho dois fundos pra dizer a verdade. E, de ações. E o objetivo é ficar e esquecer a grana lá, se você não precisar pra alguma emergência, é claro, né? É. Eu tive fundo também. Mas você faz aportes ou fez a primeira tacada? Não, fiz lá atrás. Tipo, o verde não tem como fazer mais, né? É verdade. Só do milagre. É fechado, né? Só quando ele abre, mas o fundo abre, você tem que falar com a gente autônomo, entrar na fila lá. Tem direito de subscrição? Não, eu já recebi dinheiro do verde. Ele já devolveu grana. Porque ele alegava que o patrimônio tava muito grande pro mercado brasileiro. Aí não tinha o que fazer. Aí ele falou, ó, vou devolver. Aí devolveu a grana. Ele devolveu 10 bi, deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Dá um pra mim todo, né? Você ia falar 10 bi pra onde? Mas eu recebi um trocado. Ô, Cabral, mas quando ele abre de novo, quem é cotista tem preferência? Não, bomba meu boi. É, entra na selva e... É, entra na selva. Tenta achar o bicho lá dentro. Exatamente. O MPK falou o seguinte, como foi o desempenho do portfólio dos nossos professores? Deu ruim, deu bom ou ficou no 0 a 0? Pergunta um tanto quanto invasiva. Brincadeira. Eu dou 7 e 10. Lógico que não vai falar que o Gani ganhou 180% do... No dia 30 eu respondo. Não entendi. No 7 e 10 do dia 30 eu respondo. Eu não fiz a conta certinho, mas assim, eu fiquei feliz porque eu consegui vender uma série de ativos antes das eleições. Não paguei pra ver. E aí saí, saí no lucro, né? Nesses ativos, em ações. Carreguei mais em renda fixa. Tesouro. Na marcação, o mercado tem apanhado em alguns, mas é muito difícil acertar o melhor momento. Mas as taxas que eu entrei carregando até o vencimento estão boas. Urânio, vocês sabem, mas não foi deste ano. Fumo. Em compensação, empresa de petróleo lá fora foi legal. Então, tô satisfeito. Tô satisfeito. Não foi espetacular, mas tô satisfeito. Não sei dar um número pra ele, pra falar a verdade. Ainda bem que ele falou dos professores, assim eu não preciso responder. Bom, ô Gani, vamos fazer o seguinte. Você tá com o seu horário aí. E agora eu e o Cabral vamos ficar aqui até 4h42. Tá bom. Gani, abraço pra você, hein? Bom fim de ano. Um ótimo ano novo, senhores. Um grande prazer. Vamos trabalhar com vocês. Feliz Natal, Cabral, Filipão. A toda a nossa audiência que eles que movem a gente aqui. E um excelente 2023. Muita saúde e muitos bons investimentos. Isso aí foi direto, ô Gani? Muita saúde. Muitos bons investimentos. E grande só volta dia 9. Só dia 9. Aí você sai de férias, né? Eu volto dia 2 e saio de férias dia 9. Eu trabalho a 1º de janeiro. A gente só se vê dia 22, 23 de janeiro, que é o mês. Muito bom. Mais um ano inteiro aí. Sobrevivemos. Muito trabalho. Obrigado. E o Felipe que acabou de chegar de férias vai estar aí. Segunda, terça, quarta. Cada hora uma bancada e o Felipe aqui. As férias. E aí a todos que nos acompanham. Um excelente Natal e um feliz ano novo. É isso aí. Eu não gosto de boas festas. Eu gosto de falar feliz Natal e excelente 2023. Próspero, você não fala próspero? Próspero. Próspero. Próspero ano novo. Ano novo. Certo? Beleza, então. É isso. Valeu, galera. Obrigado. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Ó, já viemos na câmera. Agora com vocês o intervalo voltando. Agora, Alexandre Cabral. Ô, Cabral, sabe o que eu queria ouvir? Aquela história do Pactual em 93? Não, brincadeira. Vamos lá. A gente estava falando aqui para o pessoal mandar perguntas, para o pessoal mandar questionamentos aí para vocês. O Arthur mandou duas em uma. Ele falou perspectiva para a China em 2023 e perspectiva para 2023. Você disse que tinha boas perspectivas, bom conteúdo para falar de China em 2023. Então, hoje eu entrevistei, bati papo com a menina, uma brasileira que mora na China. Ela tem esses quatro anos já que ela falou, quatro, cinco anos. Uma carioca de Petrópolis. Ela foi para lá porque o marido foi trabalhar. Aí o marido foi trabalhar e ela acabou indo. Antes ela morou em Singapur e etc. Ela falou o seguinte, tem duas semanas que o Covid virou pega geral. Ela falou que no circuito de amigo delas não tem uma pessoa, sem nenhuma exceção, que não tenha pega Covid nos últimos 20 dias. Falou, não tem exceção. Não tem, ah, uma casa mora três, um deixou de pegar. Não, falou todos no circuito de amizade dela pegaram Covid. Todos, todos, todos. Então, pegou filho de escola, amigo de escola, amigo de trabalho, amigo do futebol, que o marido dela também é treinador, que trabalha em TI, também é treinador de futebol lá. Então, todos, literalmente, pegaram. Ela falou que é uma gripe muito forte. Ela não conhece ninguém do circuito de amizade delas que internou. E uma ordem interna da China é o seguinte, se você estiver com a doença, mas não estiver muito forte, não vai no hospital, não. Faz telemedicina, a gente te trata, tudo, porque senão o hospital não vai dar vazão. Imagina, se um B400 foi ao hospital. Então, a ordem é, não vá, tanto é que ela não foi, ela fez tudo lá e tem restrição de compra de remédio. Tem vários remédios que você não pode comprar se você não tiver uma receita Y. E não é antibiótico. Ela falou que é remédio comum, que você aqui no Brasil vai lá, pega e vai embora para casa. Lá não pode devido à falta de remédio. Começou a faltar remédio lá, nessas últimas semanas. Então, ela falou o seguinte, aí eu perguntei, imunidade de rebanho. Como é que está o pensamento? Ela falou, a ideia é assim, a ideia é que entre 700 a 900 milhões de chineses peguem Covid até fevereiro para poder virar uma grande imunidade de rebanho. A única preocupação são com os idosos que estão pouquíssimos vacinados. Aí, o que o governo está fazendo? Está dando vacinação a domicílio, está indo da casa do idoso vacinar, ou se o idoso quiser, ele pega, leva para o posto, dá a vacina, vai dizer que o idoso quer passear um pouquinho. Leva no posto, dá a vacina e devolve. Então, eles estão intensificando a vacinação. Quem tem até por volta de seus 40, 50 anos já está com três doses, o idoso só está com uma. E lá de bebezinho a idoso, todos tomam. Ela falou mais o seguinte, causa-morte. A causa-morte do Covid agora deve despencar. Por quê? Porque o governo, isso eu já tinha falado no 710 e ela confirmou, o governo agora vai mudar o critério. Então, imagina o seguinte, igual comparar com a AIDS, teoricamente ninguém morre de AIDS. Você morre de uma doença que a AIDS matou o seu sistema defensivo. Então, vamos dar um exemplo muito, muito básico. Você pegou uma gripe. Se a AIDS destruiu o seu sistema defensivo para o vírus, você vai embora. É claro que com o avanço da verdecina, hoje tem coquetel, que a pessoa com a AIDS dura 70 anos de idade, 80 anos de idade, boa. Se tratando, a vida vai total, total. E isso tem que dar parabéns para o Zé Serra que fez isso no governo Fernando Henrique. Então, você vê aquele jogador de basquete, que eu esqueci o nome dele. Você vê várias pessoas aí que estão normal, total. Mas imagina que essa pessoa não tem o coquetel, tá? Ela não está tomando nem o coquetel. Se ela pegar uma gripe, ela tem condições pesadas de morrer da gripe. Só que a gripe, ela morreu porque, na verdade, ela está com a AIDS. Então, o que o governo Bolsonaro fez a partir de agora? A partir de duas semanas, quando ela fez o Libera Geral, ela criou o seguinte. Se a pessoa não morrer por problema pulmonar ligado à Covid, ela não morreu de Covid. Então, imagina que ela tinha um problema redal. E esse problema redal, a pessoa pegou Covid. A pessoa pegou Covid, começou a respirar o mal, potencializou o problema do RIS. O RIS parou e ela morreu. Eu estou criando um todo exemplo hipotético. Para a China, não foi Covid. Para a China, foi redal. Só que se ela não tivesse pego Covid, não seria o redal. Então, o que vai acontecer? Ela mesmo fala, provavelmente, os casos de morte anunciados pela China nos próximos meses de Covid vai ser muito baixo. Porque Covid virou doença comum. E doença comum lá não é divulgado diariamente como era Covid. Então, por exemplo, rubéola. Ela mesmo fala, rubéola, sarampia, etc. De X e X meses que eles divulgam. Então, está arriscado só saber quem morreu de qualquer coisa lá para abril, maio e junho. A única coisa que preocupa muito dessa história inteira, além de os idosos não estarem vacinados, imunidade de rebanho, é que eles estão chegando no inverno. Ela falou que estava um frio do caramba. Eu estava falando com ela, lá já era final de tarde. Comecinho da noite, né? Fuso horário. Ela falou, está um frio do caramba aqui. Então, muita gente já tem problema respiratório pelo inverno. É natural, independente de Covid. Então, ela falou, pô, pelo Covid isso potencializa. Então, a pessoa pegou Covid. Teoricamente, já está na boca do inverno, isso vai potencializar. Então, eles deveriam ter liberado isso no verão. E para piorar, o ano novo deles lá, a primavera, a festa da mamãe enviou a uva, é entre 20 e 29 de janeiro, alguma combinação dessa. 21 de janeiro, 22. E é aquela festa que todo mundo se desloca. É tipo o Natal aqui, ação de graça nos Estados Unidos. Então, se você mora em Pequim, teu pai está em Xangai, você vai lá comemorar com ele. Então, isso vai fazer com que o vírus aí que voe a disseminação. Então, o grande problema está sendo o final de janeiro. É claro que agora já é problema, sim. Mas o final de janeiro pode ser um pico de contaminação. Então, o que é que isso é ruim para a gente investidor? Para o lado humanitário, pessoas morrendo, nem se debate isso. Mas para a gente investidor, está acontecendo coisas que ela falou simples. Olha, eu anunciei para o governo que estava com Covid. O que é que o governo faz? Olha, você a partir de agora vai fazer compra online, vai ter uma pessoa que vai deixar no teu prédio, alguém internamente dentro do teu prédio deixa no teu andar e durante esse período você come para não passar para os outros, ok? Tranquilo. Como nós fazemos aqui? O Ocidente faz. Você tem Covid para você não contaminar as pessoas. Hoje, na medida do possível, você tenta ficar em casa. Ela falou o seguinte, o cara que entregava a comida no prédio dela, não o interno, o que entregava no prédio, pegou Covid. Então, o problema que eles estão tendo atualmente é, eu estou com Covid e quem entrega a comida lá em casa é o Felipe. O Felipe é um funcionário do governo, que é um dos que ajuda a controlar o prédio que está ou não com Covid. Felipe está com Covid, aí eles chamam o Gani, o Gani pega Covid. Então, eles falaram o seguinte, não está chegando a atrapalhar a fome, não está gerando fome, não está gerando problema, mas está gerando atraso. Aquilo que era para chegar a segunda, chega a quarta. Então, o famoso, opa, vamos tomar cuidado na hora da alimentação, porque pode ser que atrase um ou dois dias e dê algum problema. Ela está sintomática já, então ela está permitindo ir para a rua. Aí ontem ela foi, hoje ela estava direto do supermercado, eu fiz até algumas perguntas e Natal aí? Ela falou, Natal quase nada, não tem quase movimento nenhum. Ela falou uma coisa curiosa, internamente eles não usam a Alibaba, eles usam uma outra marca que é uma filial da Alibaba. A Alibaba é o do Ocidental. E essa marca, a partir de ontem, que botou o caminhãozinho com símbolo de Natal. Falou, não tem nenhum sinal de Natal aqui, uma ou outra loja que faz alguma coisa de Natal, porque sabe que tem o Ocidental aqui, não é só chinês. Mas é coisa assim, coisa isolada. Às vezes você vai no supermercado inteiro, não tem uma referência de Natal. Aí eu fiz a tradicional pergunta. E panetone? Ela falou, tem panetone, mas é muita coisa importada e é cara. Falou, panetone mulamba aqui é R$60. Aqui R$60 é um panetone legal, lá é mulamba. Por quê? Porque a cultura não tem panetone. Então não deve estar na cultura das padarias locais produzindo, supermercado da indústria local produzir panetone. Então qual é a preocupação resumida dessa história inteira? É esse final de janeiro, que é onde vai ter o ano novo, que teoricamente pode gerar um pico de Covid. Esse pico de Covid, as pessoas não devem ser morrer em massa, ok? Não devem, vão morrer, mas não vão morrer em massa, mas atrasa a produção. Então a gente pode ter dados econômicos vindo da China nessa virada de ano, não tão bons se não forem manipulados devido ao caso como esse cara, ele não consegue tragar comida. E tem vários assim, ele não consegue trabalhar na indústria e etc. Então olhar com carinho pra frente e a ideia sim é uma unidade de rebanho. De R$700 a R$90 milhões de pegarem isso até fevereiro ou março. Show de bola, Cabral. Foi bem legal. Quem quiser assistir 710 hoje lá no YouTube, foi bem legal mesmo. Como é que chama? Ela foi lá ontem. Como é que ela chama? É, Baiara Ferreira, eu acho. Baiara é fato, eu acho que é Ferreira o subdomo. Baiara. Bacana. Bom, Cabral, a gente está quase encerrando aqui, tá? Eu só tenho... Tem 7 minutos, né? 4 perguntas. Não, mas aí essa pergunta é rapidinho, não é pra desenvolver muito não. O Fábio Zancanaro falou o seguinte, taxação de dividendo vai dar ROD? Se for só ações, não. Meu medo é entrar em fundo imobiliário, aí pode dar ROD. Tá. Se for só ações, o mercado vai reclamar, vai redibungar, vai seguir a vida e vai. Mas fundo imobiliário perde todo o charme que está por trás da isenção do imposto de renda. Até perguntaram aqui se você investe em FII. Invisto. Investe em FII. Boa. E falando em FII ainda, 23, o Adilson Lima falando, 23 vai ser difícil pra FII por causa de juros alto? Depende de que tipo de FII. Eu tenho pouco FII de papel, eu tenho mais FII de tijolo. Então, FII de tijolo vai depender como vai estar o ambiente econômico pra frente do que muitos juros, tá? Eu não vi hoje, eu não... Perdão, eu não voltei agora à tarde, eu esqueci até meu pendrive. Mas hoje de manhã, quando eu fiz a conta do fechamento de ontem, era a previsão de queda de 0,5% na última reunião do ano que vem. Isso não acontecia desde 10 de outubro, não, novembro. Há um mês atrás, acho que foi 20 ou 21 de novembro, 19 de novembro, coisa assim, foi a última, no último pregão que previa a queda. Aí esse quase um mês de alta e ontem prevendo uma queda. Então queda de 0,5% em dezembro. Então termina esse ano a 3,75%, termina ano que vem a 3,25%. Hoje eu não vi, não vou mentir, eu não vi. Então, uma aliviada da curva de juros nos últimos pregões, isso pode ser bom pra economia, tá? Boa. Daniel Couto, o que vai ter melhor desempenho em 2023? Renda fixa ou BOVA11? Aí é... Meio futurologia, né? Sei lá. Sei lá. Não sei. Pô, tá certo. Vamos lá. E agora o Helder. Como tá a balança comercial, Cabral? Eu não acompanho quase nada. Eu acompanho a balança de dólar, não comercial. Tá positivaça. Agora o quanto tá, eu não sei dizer. E agora a pergunta mais fácil de todas do Uncap Investidor. Quanto vai estar o dólar no fim de 2023, Cabral? 5 e 1 e 21, ó. 5 e 21. 5 e 21? É, ali é 21. É 21? Ou 4 ou 5 e 21. Não é, 2 e 1, 0 ali, ó. É, 2 e 1, 0. Então, ou 4 ou 5 e 21. 21 é fato. Só não sei se é 4 ou 5, que é a potência da lâmpada que tá acesa aqui em cima. Eu, eu, eu vou com foco. 5 e 25. Então, tá bom. O Nelson Costa falou, IVVB11 ou não? É, IVVB11 é... IVVB11, aplica logo direto lá fora da ICP. Mais prático. Mais fácil, né, Cabral? Tá bom. É, aí o Peter Santana começou a falar. Cabral, é churrasco ou o tradicional peru de Natal pra ceia? Ano passado, minha mãe nunca aceita churrasco no Natal. Nascei, sério? Nunca, 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 nunca. Tem que ser tradicional. Tem que ser tradicional tudo. Tem que ser uma ave. Se ela for na casa de alguém, segue a vida. Mas na casa dela é tudo mega tradicional. Só come meia noite. Se cantar parabéns pra Jesus, ela te come no esporro. Não, é mega tradicional. Ano passado, eu convenci a fazer o churrasco. Vou fazer churrasco, vou fazer churrasco, vou fazer churrasco. Aí na casa do meu pai não tem churrasqueira. Porque como eles não fazem churrasco há muito tempo, tinha uma churrasqueira grande lá e ele doou. Aí eu falei, pô pai, e aí? Ah, não, eu vou comprar uma elétrica. Pode deixar. Deixa com nós. Comprou uma elétrica da NASA. Funcionou? Funcionou? E minha mãe me olhando. Acho que não. E a droga não funcionava. E minha mãe me olhando. Mas o que que aconteceu? Não funcionava. Tava com defeito, o fio. Tanto é que trocou, foi lá, o cara foi e trocou. Mas trocou no dia 26. Puxa. E minha mãe do meu ouvido. É? Eu falei pra fazer ceia tradicional? Eu falei sem venta, com chuva. Ainda bem que tinha uma pequena coisinha de ceia tradicional e fui. Porque ela ficou no meu ouvido. No meu ouvido, mas ficou dias no meu ouvido. Aí esse ano eu nem cogitei. Vai que dá pau de novo. Esquece. Faz ceia tradicional mesmo. Eu estou tentando convencê-la a ser antes da meia-noite. Ah, eu... Vou passar em Santa Cruz, não. Vou passar na Barra. Eu já esperei muitos anos até meia-noite. Muito. Porra. É desesperada. Não, eu roubo de lote. E aí depois você não consegue dormir, que você está de barriga cheia. Eu vou lá, roubo bolinho de bacalhau, eu roubo de lote. Eu roubo lá no meio. Aí depois, de vez em quando eu mando... Com as meninas e tal, ficou mais fácil. Vai lá pegar, vovó não dá esporra. Aí vai lá, pega, traz... Churrasqueira da Brasa, concorda, Arthur. Mas a churrasqueira que meu pai tinha de carvão, ele doou. E não tinha nada. Cheguei lá no dia, não adotei. Ah, vou comprar uma elétrica ali e foi. Concordo plenamente. E uva passa no arroz, Cabral? Não, nem pensar. Uva passa não tem função da humanidade. Tamo junto, Cabral. Uva passa não deveria existir. Uva passa pra nada. A uva tem que ser a uva, depois que passou, estragou. A pergunta que eu faço, por que até 30 de novembro nenhum arroz tem uva passa? Nenhuma maionese tem uva passa. E no dia 2 de janeiro não tem de novo? Pois é. Por que isso aí tem 1º de dezembro e 1º de janeiro? Maçã da maionese, quem inventou isso, maluco? Pera. Tamo junto, Cabral. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, uva passa, passa. Passa e vai embora. Valeu, Cabral. Pô, meu amigo. Feliz Natal. Primeiro Natal com a Belícia. É maneiro, sabia? É maneiro. Filma muito. Não tira só foto, não. Filma muito. Põe alguém fantasiado de Papai Noel. Pô, é maneiro. É maneiro pra caramba. Aí daqui a alguns anos você vai ver o vídeo, você vai falar, porra, você emociona de tudo. Não só foto. Filma o dia, a reação. Põe ela no colo do Papai Noel. Põe alguém vestido, pô. Você vai na 25 de março e você gasta 50 contas numa roupa de Papai Noel pra usar uma vez. Que legal. Então faz. É muito, muito maneiro. E é isso. Então... Então feliz Natal, bom 2023, já que não tem mais o programa. Voltamos já dois animadaços aí. E no passado com minha sogra. E você, Rui das Neves? Na hora do dia 25, 30, você tira do canil pra poder lá comemorar com vocês ou não? É, pelo menos o espírito natalino toma conta e ele tira do canil. Valeu, Cabral. Valeu, povo. Abraço pra você, abraço pra todo mundo. Valeu, gente. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela paciência aí em todo esse ano de 2022. Só lembrando que 2023 a gente vai estar aqui de novo, cheio de gás, cheio de novidades também pra vocês que estão nos acompanhando. Eu vou ficando por aqui, volto só ano que vem, aquela piadinha do Cabral. Então eu vejo vocês no ano que vem. Mas é verdade, voltamos aí ao vivo em 2023. Semana que vem teremos uma programação especial gravada. No ar de novo, Cabral? Diga lá. O que o senhor quer comentar? Não, tem que contar piada ridícula de virada de Andros, né? É verdade. Pô, até ano que vem, meu povo. Infelizmente, eu só vou voltar ano que vem e esse ano não tem mais programa. Eu tinha que contar se eu ia ficar guardado, né, Jimmy? E aí, na segunda-feira, você fala assim, putz, senhora... Daqui a dois segundos. Parece que foi ano passado. Que é a última vez que eu estive aqui. Valeu, Cabral. Melhoras pra você. Obrigado. Aproveite seu Natal, seu Ano Novo. Aproveite você também aí, seu Natal, seu Ano Novo. Mas a programação da BMC continua. Daqui a pouquinho tem o Top News com o fechamento do mercado. E agora você assiste o Atlantic Connection com a Giovana Oliveira. O Nuno Vinha conversando com o Carlos Sandano, jornalista, especialista em jornalismo digital. Também o Thiago Bessa, advogado da Vieira de Almeida. Sobre toda aquela situação relacionada aí à suspensão de contas de jornalistas no Twitter. E, claro, as polêmicas envolvendo Elon Musk. Então, continue aqui com a gente. Assista o Atlantic Connection. Eu volto em 2023. Um forte abraço. Tchau, tchau.